Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cheguei aqui na janela, ó, e o sol que tá batendo ali no chão refletiu aqui no meu rosto. Bom dia, né? Se eu estiver assistindo esse vídeo de dia, estou aqui iniciando o vlog com vocês. Dias de férias com as crianças, olha só como é que eles ficam. Já acorda, traz a cobertinha aqui pra sala e vai assistir desenho. Que delícia, né? Faz lembrar dos meus tempos de infância, gente. Era uma delícia quando a gente tava de férias ou, assim, quando não tinha aula, né? Um dia de folga. A gente pegava a cobertinha e deitava no sofá e a gente tinha desenho. Era tão gostoso. Bons tempos, né, gente? Não volta mais esses tempos. E aí, agora é hora das crianças curtirem. A gente tomou café tarde. Estão ali sentadinhos. Já são quase dez horas. A gente terminou de tomar café agora. Oi! Quando for meu aniversário, eu não vou querer, eu não vou querer festa. Eu vou querer ir lá com o visualizador. Olha o que que eles já estão pensando. Ainda falta um pouco ainda, amor. Eles já estão pensando no aniversário deles. É em outubro, né? E aí direto eles falam, ah, mamãe, eu não quero festa não. Eu quero passear. Vamos ver o que é que vai ser. Porque muda de opinião, assim, rapidinho também. Bom, pessoal, e é isso. Quero iniciar um vídeo aqui com vocês, tá? Sejam bem-vindos a mais uma rotina aqui da minha casa. Tem coisa ali pra mostrar pra vocês que chegou na caixa. Quero mostrar lá fora também como é que ficou lá de dia, né? Com a nova proteção ali da lavanderia. E é isso. Já vai deixando aquele like aí pra gente. Se inscrevendo aqui no canal, se ainda não for inscrito. E bora lá acompanhar mais um vídeo. Deixa eu vir aqui fora pra compartilhar com vocês, gente. Que lindo que tá esse dia. Olha só. Quem vê, assim, com esse solzinho ali, nem fala que aqui tá frio, né? Mas tá. Pelo menos aqui dentro de casa, gente, é bem gelado, tá? Olha que lindo que tá. Limpinho, não vê nenhuma nuvem. Olha que beleza. E olha só como é que as plantações ali estão sequinhas, tá vendo? Tá tendo... O tempo tá bem frio por aqui. E é um tempo de seca mesmo, né? Olha lá. A grama fica toda sequinha, ó. As plantas ali também. Fica feio, né? O tempo que não fica aquela coisa, a natureza verdinha. Lá pra novembro é onde fica aqui tudo verdinho, sabe? Novembro, finalzinho de outubro. E a época também do meu aniversário, né? Novembro. E fica tudo lindo, gente. Porque cai aquela garoazinha, né? Acho que é primavera também essa época. E fica tudo lindo, tudo verdinho, tudo vivo, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês que nasceu mais dois pendãozinhos ali naquela fixe. Olha só que lindo. Nasceram essas folhas aqui, ó. Tão novinhas. Abriram, sei lá, ontem? Anteontem? Não sei. Abriu todas. Essa aqui já tá grandinha. Essa daqui também. Tem aquela pequenininha ali, ó. Amanhã, gente, é uma coisa tão rápida que amanhã ela já deve estar do tamanho dessa daqui, ó. É muito rápido que ela cresce. E se bobear, deve ter mais alguma nascendo lá no fundo, ó. Acho que tem um brotinho lá. Ela tá linda, tá reavivando e tá florescendo, ó. Quando eu comprei ela, né? Ela era toda cheinha e ela começou a cair as folhas. Fiquei preocupada. Aí, coloquei ela aqui pra fora e ela amou esse lugar. Então, eu deixo ela aí nesse vaso, ó. Fica aqui na porta de entrada. Tá bonitinha demais. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que tá ventando muito, né? E essa época aqui também, o pessoal queima muito mato. Aí, cai um monte de negocinho preto aqui em casa, tá vendo? Então, além das folhas, né? Que já caem das árvores que tem aqui. Olha como é que fica ali. Tem também esses negocinho preto. Então, tem que vir barrer aqui o quintal. Fica praticamente um dia sim, um dia não. Aqui atrás, ó, tá vendo? Fica muita folha caída. E aí, não para limpo, né, gente? Cai muita folha aqui. Mas é a época. A gente já tá quase entrando em agosto. Já começou a ventar, né? A gente já viu uma movimentação também de pessoas soltando papagaio nessa época aqui. E aí, vem mesmo. Não tem como, né? Agora, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui, gente. Ó a parte que nós trocamos. Eu, assim, estou maravilhada. Não sei como é que eu consegui viver tanto tempo com esse negócio aqui totalmente fechado. Porque deu uma claridade aqui. Olha só como deu uma clareada nessa lavanderia, gente. Virou outra coisa, tá vendo? Aqui ficava muito escuro, né? Propício também para fungos e tal. Então, ó. E as plantas ali já estavam amando. Porque agora tá pegando um sol. As folhas dela tá até maior, ó. Questão de pouco tempo, né? Ela já começa a dar aquela vivada. Olha só que linda que tá. Tá crescendo até aqui. E elas estão direcionando ali pra claridade, né? Então, ela vai virando assim, ó. Essa daqui, eu preciso te arrancar algumas folhinhas dela. Deu uma caída aqui. Ela dá uma renovada. Mas olha só como que mudou aqui, né? Até mesmo aqui na cozinha, ó. A luz tá apagada e olha como é que fica tudo clarinho. Nossa, eu tô amando, tá? Agora, ó. Que eu vou acender a luz, tá vendo? Acendi a luz agora. Então, ficou muito bom. Nó. Foi ótimo ter feito essa troca, tá? E aí, a gente ainda consegue ver um céuzinho daqui, né? Gostei demais da... Bom, o dia tá iniciando por aqui. Olha como é que aqui dentro de casa é mais escuro, tá vendo? Aí aqui tem que deixar a luz acesa porque se deixar, a Cecília quer apagar as luzes das casas, da casa toda, fechar a cortina. Aí, o que que acontece? O dia tá iniciando por aqui, né? Eu já vou fazer a catança aqui das coisas do café, dar aquela manutenção na casa, né? E vamos aí, né? Fazendo o que tiver de fazer nesse dia. Hoje tá meio incerto, assim, as coisas que eu preciso fazer. Porque tem alguns produtos pra chegar, que eu comprei lá pro quarto, né? Então, pode ser que eles cheguem e eu precise sair. Ou pode ser que eles não cheguem. Ou cheguem mais tarde e eu não consiga ir hoje. Então, vocês vão acompanhando aí, tá? Meu dia. Pessoal, já coloquei aqui nesse balde uma água com um pouquinho daquele cheirinho novo que eu coloquei pra casa, né? O rodo, porque eu vou fazer só a manutenção mesmo, como eu faço sempre, né? Só mesmo vim tirando esses pozinhos, tá vendo? Com um pano úmido, com um cheirinho na água. Nem vá recado, você não vá. Só mesmo essa manutenção. E aí E aí E aí Come closer, dance for me. E aí E aí E aí E aí Pessoal, já arrumei aqui, ó, tudo organizado, limpinho, cheiroso Chão passado o pano também Tá tudo organizado agora, graças a Deus, né? Aqui fora também já tá tudo limpinho, tudo cheiroso por aqui As crianças, ó, já até saiu pra brincar um pouquinho Aqui também, ó, já tá limpo, sem folha Jogamos uma água aqui pra poder também não ficar dando muita poeira, né? Que na hora que varre, sobe poeira e vai pra dentro das janelas, ó Então já tá tudo limpo aqui também E aí a casa já vira outra, né, gente? O ar aqui já é outro e aí a água também dá uma apagada na poeira Gente, deixa eu falar com vocês, eu amei esse cheirinho aqui, ó Eu amei, amei Nossa, tem um cheirinho de casa, sabe? Bem suave Muito gostoso Pra dentro de casa tem que ser essas coisas mais suave mesmo E eu amei esse Então fica a indicação, nem usei tanto, mas já tô assim, apaixonada Pessoal, vou começar aqui a fazer meu almoço Hoje eu vou fazer uma costela cozidinha com mandioca Eu ganhei uma mandioca, olha, da minha mãe A Letícia apanhou lá na casa dela, né? Aí ela entregou minha mãe e a mãe distribuiu pra gente Aí aqui eu vou fazer com a costela que fica deliciosa, né? Essa costela já tá limpa e já tá temperada também E o tempero que foi usado foi pimenta do reino, lemon pepper, limão, sal e alho, tá? Apenas E aí eu vou fazer como? Como eu faço o frango normalmente aqui em casa, né? Que é dourar primeiro a cebola Então já piquei aqui metade de uma cebola Coloquei aí no fundo da panela E eu vim agora com banho de porco, né? Gordura de porco, ó A sogra fez e me deu um pouco, ó É ótimo cozinhar com essa gordura de porco Já tô colocando na panela de pressão Porque aí aqui dentro, né? Já vai, já coloca água e já cozinham aqui mesmo Só esperar essa gordura dar uma derretida Pra gente começar aqui a fritar essa cebola E o segredo pra corar a carne, gente É deixar essa cebola aqui queimar literalmente, né? Deixar ela ficar bem amarronzada Pra depois colocar a costela, né? Ou a carne de porco, a carne de frango também Eu gosto de colocar E a costela eu gosto de fazer também Quando é com caldo assim Que aí ela fica super moreninha também Fica lindo, sabe? Então eu vou deixar ela aí dar uma torradinha E daqui a pouco a gente já põe a carne Olha só, a cebola já tá bem queimadinha, tá vendo? E não precisa preocupar Porque não fica amargando, tá, gente? Pode deixar ela queimar Se quiser deixar um pouco menos também Não tem problema, tá? E agora a gente entra com a carne, ó E aí a primeira coisa que eu vou fazer É deixar agora essa carne dar uma fritada boa, sabe? Pra depois a gente colocar água pra ela cozinhar, tá? Agora no mais mesmo é só ir mexendo aqui, ó Que ela vai fritando, tá? Olha que bonito que tá a costela Tá vendo como ela ficou bem moreninha? Agora ela já fritou bem Já começou a criar um caldinho mais grossinho Olha só que delícia E aí eu vou colocar agora colorau Pra dar uma cor no caldo dela, né? Porque senão ela vai ficar só essa cor marronzinha Vou usar aqui um pouquinho de colorau, ó E aí vou colocar água Vou botar ela pra cozinhar E depois que ela cozinhar uns 30 minutinhos Eu coloco a mandioca pra acabar de cozinhar Porque essa mandioca lá da casa da Letícia Ela derrete Ela fica derretendo Ela é muito boa, né? E aí no caso, ó Tá vendo? Já ficou mais vermelhinho E aí a mandioca cozinha muito rápido Então, né? Nem vai precisar ficar pondo ela agora não Porque senão ela vai desmanchar aqui, gente E é bom comer ela com alguns pedacinhos ainda, né? Agora eu venho com água, né? Vou colocar aqui até cobrir essa carne toda Ó, coloquei água até cobrir ela toda, né? E aí quando eu destampar ela nos 30 minutos Que ela vai ficar aqui na pressão E aí eu vou experimentar o sal Se precisar acrescentar, eu acrescento juntamente com a mandioca lá, né? Agora é só tampar e botar pra ferver Agora eu vou ir fazendo o restante da comida, gente Porque enquanto aqui a carninha fritando Eu já fui picando as coisas da salada Só piquei tudo, agora falta misturar, né? Dar aquele toque final nela aqui E aí vou fazendo o feijão, o arroz, né? Que aí vai acabar tudo juntinho I see it in your eyes Yeah, I can read the signs You need to get away It's time we make a change Oh, you know you'll always have me Baby, I will always stay with you So put your trust in me We'll work it out We'll see If we get in a car Drive someplace far Yeah, we could go for a ride The two of us We don't have to stop Baby, let's go for a ride Pessoal, o almoço ficou pronto E olha só que delícia de almoço, gente Olha aqui a costela com mandioca Tá bonita Acabei de colocar uma cebolinha E aí o que que acontece? Deu 30 minutinhos Eu tirei da pressão Coloquei a mandioca, né? E deixei ela fervendo assim mesmo Tirei um pouquinho também da gordura, né, gente? Porque ela deu bastante gordura aqui Mesmo a gente limpando bastante ela Tirando bastante gordura, né? Então aquela camada de gordura Que tava mais por cima Eu tirei com o caldo Coloquei a mandioca E deixei fervendo assim mesmo Olha que bonito que ficou Aqui tem um feijãozinho também novinho E aqui também tem um arrozinho com alho, né? Aqui fiz também a salada Olha só que maravilha Coloquei aqui um palmito por cima Tem repolho Tem couve Tomate E rúcula Alface também, né? Uma salada bem variada aí E ali eu fiz um suco de morango Olha só que delícia Aí nessa jarra não coube tudo, né? Eu coloquei nessa daqui o restante E agora vamos lá, né? Servir Comer aqui esse almoço delicioso Gente, pós-almoço por aqui Olha, já arrumei aqui a cozinha Aproveitei e guardei a louça também Coisa boa, né? Essa claridade entrando ali Já tá tudo guardadinho, tudo lavadinho Coisa boa, né? Parte da tarde por aqui, gente Eu já tô aqui arrumada, né? Pra ir lá no centro da cidade Eu preciso escolher algumas semi-joias Que eu vou fazer umas fotos mais específicas Pro provador da loja, né? Essa semana E da outra vez eu escolhi só essas mais sutis Que é mais pro dia a dia mesmo, né? Um pouco mais delicada Agora eu quero algumas peças um pouco mais trabalhadas Pra compor o look, né? Na hora de fazer as fotos Então vou levar vocês comigo E vou aproveitar também Pegar os meus Buscar os meus itens, né? Que chegaram lá da Shopee Pra decorar o meu quarto Gente, já tá dando que foi tudo entregue E aí eu vou lá agora, né? Buscar esses produtos E vou ir compartilhando com vocês, tá? Buscar os meus itens 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 world Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto